A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. nenenchi, lá honra, me abenjiadugua to de'yea Mian koné badanãos. Mian bananpã afiboutchan a lo. Yevime be mian tonime e nivei, Min avek beyaa. Min selou! Ah! Ouarek, Ni aw de dey la woa, Mounia, Pouniwao ni woa. Ah! Yen si em le le kion, mim ve so kometei killabe, Misopede maa. Ah! Misopede. Eu conto que estão sendo me abençoe e estou me apagando, ele está tendo e fique o seu papo, ele está tendo. Mas eu quero pensar que tenho um filho de mim para a sua vida, me diz eu vou ouvir O que é isso? desde que estábamos, que estábamos atando no rio, estábamos atando, estábamos atando, estamos четче! Essa pessoa fica nascida,qúva. Meu irmão, ele車 e-cã, mas é que estou doce��ido! O que estábamos dizendo, não é que estamos vendo! Eleậu عن você, Assista seu amigo! Vocês são de me casar! Vocês são de me casar! Vocês são de me casar e dar uma opção! Eu não sei se esse Senhor, eu vou dar a minha vida. Eu vou me dedicar em mim. Até o meu Senhor. Eu vou dar a minha vida, você pode fazer isso, você pode me dar a minha vida. Ela é sua vida. E aí E aí E aí E aí Eles não podem fazer o tempo que soube, que não é determinado a todo o país. Eu quero dizer isso, uma democracia, uma democracia é elegida. Eu quero dizer a minha seguinte direção e a mesma que nós somos. Eu mesmo posso falar sobre isso? Eu quero dizer a minha democracia é uma democracia é uma democracia. A minha própria democracia é uma democracia é uma democracia. A CIDADE NO BRASIL